Fala rapaziada que é Cícero do canal Serossauro, teremos então a outro semifinal que é entre Marrocos e França e Marrocos vem quebrando todas as barreiras possíveis, ninguém mais duvida desse time e agora contra Portugal superou ainda desfalques de grande importância o zagueiro Aguer estava fora por lesão e também o lateral Masroi e os que entraram no lugar deles foram tão bem quanto ou até melhor o zagueiro El Yami que na minha opinião foi até o melhor em campo e o lateral Atchat Alá que estava no lugar do Masroi deu assistência para o gol da vitória de Ineziri a consistência defensiva e a concentração dos marroquinos que não desmancham sua marcação perfeita no campo defensivo é incrível o treinador Hegrag se mostrou um mestre em aproveitar e extrair o máximo de cada um de seus atletas sem falar no aspecto motivador analisando o esquema tático da seleção marroquina percebemos como funciona o time todo fica no campo de defesa, apenas em Ineziri no meio de campo e os pontas atentos em contra-ataques o time fica num 4-1-4-1 com linhas bem fixadas como é muito habilidoso o Meionari sempre está puxando contra-ataques e abrindo caminho para os pontas terem espaços para correr então o time adversário também não pode se largar porque pode levar gols nos contra-ataques marroquinos por isso, como podem ver, os times sempre tocam a bola para lá e para cá porque não acham espaço para penetrar a defesa dos africanos diante da França a postura vai ser a mesma obviamente mas a França tem um diferencial que é Mbappé e ele é o jogador no mundo hoje que mais consegue achar espaços e decidir uma partida ao meu ver porém, o lado direito da seleção marroquina que vai ter que marcar Mbappé vai ter que subir muito pouco porque vai ter que ficar atento o tempo inteiro às investidas de Mbappé então Hakimi e Ziyech vão aparecer muito pouco no ataque ao meu ver nessa partida o zagueirão Saiz, que é também o capitão do time e vem fazendo uma copa sensacional saiu lesionado na última partida e é dúvida para o jogo também quanto à França, ela não tem desfalques é claro que a gente diz que não tem desfalques com relação aos jogadores que estão jogando porque é a seleção que mais desfalques tem ela tem praticamente meio time titular fora por lesão que nem foram para a copa e vem mesmo assim se mostrando a melhor seleção do mundo a equipe de The Champs fez um ótimo jogo contra a Inglaterra é claro que se for analisar bola por bola eu acho até que a Inglaterra jogou mais mas a França fez o que se espera dela os gols foi mais objetiva e a Inglaterra esbarrou na boa atuação que o goleiro Jorri fez a defesa francesa também foi muito bem e ainda Kane perdeu um pênalti vamos ter uma partida onde eu acredito que a França vai tentar furar o bloqueio marroquino o tempo todo vai sofrer também com alguns contra-ataques mas mais pelo lado esquerdo ali com o Bufau eu acredito porque o lado direito como eu falei não vai sair tanto para o jogo e essa copa está descredibilizando pessoas como eu que fazem análise pré-jogo Marrocos está surpreendendo a cada partida mas dessa vez eu acredito que a França vai passar com um azarinho sofrido ali em alguma jogada genial de Mbappé ou Griezmann mas se Marrocos passar já acho que não surpreende mais ninguém as seleções se enfrentaram 5 vezes com 3 vitórias francesas e 2 empates 1 milhão e meio de marroquinos vivem na França e até 1956 o país foi colônia de exploração francesa tendo uma independência recente e que pode gerar alguma rivalidade em campo então meus amigos comentem aí Marrocos vai passar da França e vai para a final ou a lógica vai prevalecer dessa vez e a França fará a final com a Argentina ou Croácia eu espero que tenham gostado do vídeo não deixem de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo para me ajudar muito obrigado pela atenção e um abraço e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma